O viveiro municipal de Três Lagoas completa 20 anos, é isso mesmo, o viveiro que funciona no bairro Santa Luzia é responsável pela arborização aqui de Três Lagoas e hoje está de aniversário. São duas décadas aí de atividades, a nossa equipe de reportagem esteve por lá acompanhando um pouquinho como que funciona o nosso viveiro municipal. Vamos acompanhar a reportagem. Um espaço onde o maior compromisso é com a arborização urbana. Esse é o viveiro municipal de Três Lagoas que completa 20 anos de atividades. Um local onde é feito todo o trabalho e cuidado com as plantas, desde a semente até a colheita. Depois de cultivadas, as árvores, tanto frutíferas quanto ornamentais, vão parar nas praças, escolas, avenidas e outros espaços públicos de Três Lagoas. O viveiro faz a doação de mudas para a comunidade. Só neste ano, foram 14 mil tubetes doados para os moradores dos mais variados tipos. Duas das plantas mais procuradas para doação aqui no viveiro são as nativas frutíferas, como a acerola e a jabuticaba. Os benefícios da acerola são, com duas frutas, você supra a quantidade diária de vitamina C para o seu corpo. Já com a jabuticaba, o consumo previne danos hepáticos e aumenta o desempenho cognitivo. Fabiana Teixeira é funcionária do viveiro e destaca que a pessoa interessada em adquirir as plantas deve ir até o local. Só vir ao viveiro, fazer o cadastro com o documento RG ou CPF, passar o endereço, é feito o cadastro, na hora já retira muda e cada pessoa tem direito a escolher cinco espécies. E aí, a cada 30 dias, a pessoa pode estar retornando para poder pegar de novo. A professora Maria Aparecida adora cultivar plantas. Ela sempre morou no bairro Santa Luzia, o mesmo onde fica o viveiro, e viu ele crescer e se tornar o que é hoje. Mas só tomou conhecimento do projeto recentemente e já aproveitou para fazer o cadastro e pegar as cinco mudas. Eu vim pegar a muda de jabuticaba, que eu gosto muito. Peguei uma muda de maracujá, muda de goiaba e peguei duas mudas de acerola, uma fruta maravilhosa para suco, que eu gosto muito. Eu recebi ela no tubete. É muito importante já chegar em casa e fazer o prantil, tirar do tubete, já deixar, antes de vir aqui buscar, já deixar o espaço preparado, adubar, molhar a terra, para quando chegar aqui, pegar o tubete, chegar em casa e plantar, fazer o prantil. Tem muita gente que vem pegar e deixa lá abandonada e acaba perdendo a muda. É uma planta sensível que precisa, toda planta precisa de cuidado. O local também recebe a visitação de creches, escolas e centros de referências de assistência social por meio de agendamento. Os visitantes aprendem todo o processo que vai da plantação até a colheita, conhecimentos repassados pelos trabalhadores do lugar. Todos saem dali com a consciência de que uma cidade arborizada melhora a qualidade de vida, como afirma a bióloga Rita de Cássia. Vai ajudando a formar essas crianças como cidadão. Por quê? Porque a gente pega muito assim, conservar e não destruir. Então a pessoa que vai cortar uma árvore, ela só vai cortar realmente se ela necessita. Quando ela tem a consciência de que aquilo é um bem, não está atrapalhando, não está sujando a natureza. Então ela vai pensar duas vezes. Então esse ensino, essa demonstração aqui no Viver é mesmo para o desenvolvimento da criança, mostrar os benefícios da planta para ela. As árvores têm o poder de alterar o ambiente no qual elas estão plantadas. Elas podem amenizar o clima, atuando como uma barreira entre raios solares e as construções. Melhoram a qualidade do ar e são grandes consumidoras de carbono. Assim, eliminando o gás da atmosfera e freando as mudanças climáticas. A bióloga Rita de Cássia listou demais benefícios que as árvores trazem ao espaço urbano. Uma cidade bem arborizada, com as avenidas arborizadas, com as frases, ela diminui o impacto do som no centro urbano, o uso do movimento dos carros. Ela diminui a onda de calor, ela dá aquele ar mais fresco para o centro urbano. Além do que, ter a parte paisagística também, quebra aquele cenário de só cimento, só prédios, construções, fica a área verde. Você pode ver, você vai para um lugar que só tem cimento e entra num lugar que só tem planta, você já muda totalmente. Até o seu jeito de sentar, de verde, você se sente mais em paz, num lugar mais arborizado. E além do que também, nos ventos, agora que vem muito temporal, você pensa que não, mas uma construção num local totalmente sem arborização, o vento é bem mais forte. E se você mora, se você tem uma residência onde tem bastante árvore, a árvore segura o vento. Então, não deixando sua casa, não vai destelhar, vai proteger sua casa. E se você mora, se você mora, se você mora, se você mora.